Oi gente, trouxe uma harmonizada mais detalhada para vocês. Eu vou colocando os esmaltes que eu escolhi, pingando mesmo em cima da unha. Eu não costumo pintar antes, eu já vou pingando em cima da unha mesmo. E vou misturando bem devagar. Aí eu acelerei um pouquinho o vídeo, mas eu vou misturando mais devagar. Porque se você mistura muito rápido, acaba misturando muito e virando uma cor só. Então, para fazer os desenhos, você tem que ir misturando mais devagarinho. Se faltar uma cor, você pinga e vai fazendo do seu jeitinho. Não tem problema ficar muito esmalte, que depois a gente vai tirando. Vai tirando o excesso, igual eu estou fazendo agora com o palito. Vai tirando, passando o palito na cutícula, até parar de escorrer o esmalte todinho. Depois você finaliza as outras unhas da cor que você quiser. E a minha eu finalizei com o verde escuro. E olha como que ficou. Vocês gostaram? Me conta aqui.